Paz e luz, Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, muita bênção, muita luz, muita paz na sua vida, caminhando para o monte, aqui, levando as cartinhas, né, e conversando com você, em nome de Jesus. Olha, tudo depende também da forma de nós percebermos as coisas da vida. É muito importante que nós, que você, eu, todos nós, peçamos a Deus sabedoria para melhorar a nossa vida. Que no momento que nós pedimos a Deus e alcançamos a sabedoria, a nossa mente muda e a nossa vida muda. A Bíblia chega a dizer que a sabedoria é tudo, a Bíblia fala isso, que a sabedoria é tudo, é tudo, como é, Chiquinho? A sabedoria é tudo, é tudo, é, né, Chiquinho? Então, a sabedoria é muito mais do que conhecimento, é a capacidade de utilizar o conhecimento adquirido. E a sabedoria é um espírito, veja aí no nosso canal, a sabedoria é um espírito. Vai chegar o tempo lá no céu que Deus vai igualar o nosso QI, todo mundo vai ter o QI igual. Olha, é, lá não vai ter gente mais sabida, mais burro, nós vamos ter um padrão muito elevado, né, de mente, de vida. E, é, você pode, em vida, pedir a Deus, pedir ao Senhor Jesus, que dê a sabedoria a você, porque a sabedoria é que nem um boi, tudo se aproveita do boi, até o rabo. Então, a sabedoria você pode utilizar na sua casa, com seu marido, com sua esposa. A sabedoria você pode utilizar ela no seu trabalho, sabedoria financeira. O problema, como disse Chiquinho, proibemas, é que nós já pensamos que é sabido. E esquece que Jesus Cristo falou, se você me pedir sabedoria, eu dou. Olha, se você me pedir bom ciso, sabedoria, te mostrarei grandes coisas que ainda não sabes. Nós não paramos pra pensar nisso. Que Deus pode te dar uma sabedoria transcendental, uma capacidade transcendental nos negócios, no comércio, no amor. Porque, e tem que usar sabedoria no amor, é pastor joiz. Tem, tem que ter sabedoria com marido, com mulher, tem que ter sabedoria com filhos, sabedoria pra criar os filhos, sabedoria pra enfrentar as dificuldades, sabedoria pra administrar os problemas e defeitos, e sabedoria pra conseguir o que quer. Então, eu acho que mais do que dois, todos nós, todo cristão, deveria pedir uma coisa a Deus chamada sabedoria. Se você pedir sabedoria, Deus não vai matar você. Se você pedir sabedoria, Deus não vai lascar você. Então, é uma coisa que tudo é proveitosa. Você não vai ser prejudicado de forma nenhuma. Porque você pediu a Deus sabedoria. A sabedoria é tudo. Não adianta religião sem sabedoria. Por isso, muitos religiosos são derrotados, não pelo diabo, mas pelas suas próprias atitudes inconsequentes. Olha, ele tá falando bonito, né? Inconsequentes. É por burrice. Ah, tá certo, Chiquinho. Então, temos que pensar que a sabedoria é muito mais do que aquilo que a gente aprende na universidade. A sabedoria é muito mais do que a gente aprende na escola. A sabedoria é um espírito que você pode ter ao seu lado. E esse espírito não te faz mal nenhum. Só bem. Talvez seja a sabedoria o maior e mais importante dom de Deus para nós em vida. Que uma pessoa sábia, ela vai ser feliz no amor. Às vezes aquela mulher da bunda bonita, dos peitão bonitos, da cara bonita, não é feliz porque não é sábia. Tem alguma coisa atrapalhando a sorte dela, tem macumba, tem tudo. E às vezes aquela outra que não é tão bonita assim, mas ela é sabida, ela é inteligente. Ela sabe lidar com as dificuldades, com o bem e com o mal. Por isso que Jesus Cristo falou. Ser de sábio como as serpentes e simples como as pombas. Deus não mandou você ser burro em nada. Não é bonito ser burro. E ser pobre financeiramente não quer dizer que você seja um tolo ou ser do sítio. Você pode ser pobre e ser extremamente inteligente. E uma outra coisa. Você vai precisar de inteligência para conseguir a benção de Deus. E você vai precisar de inteligência para administrar a benção de Deus. Muitas pessoas não conseguem a benção de Deus porque falta inteligência, sabedoria. Outros conseguem a benção, mas não segura por muito tempo porque falta sabedoria. Às vezes o que nós aprendemos dos nossos pais, da nossa mãe, é insuficiente para vencermos. Às vezes o pai e a mãe não tiveram capacidades de orientação suficientes para nos dar o que nós precisamos todos os dias. Mas Deus está oferecendo para você. Está por falta de sabedoria, meu filho? Peça, eu te dou. Olha, e a sabedoria é mais valiosa do que a prata e o ouro. Às vezes nós, evangélicos ou religiosos cristãos, nos esquecemos de pedir a Deus sabedoria. Pedimos a Deus tanta coisa, um carro novo, um casamento, um batizado com o Espírito Santo.